Mãe, não me faz Mãe, não me faz Mãe, não me faz Amém. 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 Jesus Amém. 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 E já pati kese mawam, na nadumne busu ama, ama wonga. Ye ye, moma meto, aye inyom, mano, na indi. Andi onyam, seno, ye bato, odini unyamye, ye bato. Ye ye, moma meto, aye inyom, mano, na indi. Andi onyam, seno, ye bato, odini unyamye, ye bato, odini unyamye, ye bato. Andi onyamye, ye bato, odini unyamye, ye bato. Andi onyam, seno, ye bato, odini unyamye, ye bato. Andi onyamye, 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 ye bato, odini unyamye. Andi onyamye, ye bato, odini unyamye, ye bato, odini unyamye. Andi onyamye, ye bato, odini unyamye. Amém. 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 Aca ma yeti on, aca ma yetiye O Bningen sano Aca ma yeti on Aca ma yetiye Aca ma yeti on Aca ma yeti on Aca ma yeti on Obnin sano Aca ma yeti yoo Aca ma yeti en Eti yahim repu Amém 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 Amém. 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 é ou az so a fala o o A Kugama, a Kug Except A Kusutama, a Kusutama, a Kusutama A Kusutama, a Kusutama Etei Emo O fuels cada vez dele A Sotieja Tumfchas oavantag Hann a Dembe Hapofa is Ab nogle estar Hatei Andften Ha new generation Amém. 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 Amém.